Como vota o vereador Rafael Bueno? Sim. Vereador Rafael, vota sim. Como vota o vereador Juliano? Voto sim, senhora presidenta. Vereador Juliano, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 39 de 2022 foi aprovado por maioria, com votos contrários do vereador Lucas e do vereador Renato Oliveira e a ausência da vereadora Estela. Em discussão única...